Olha, você vai concordar comigo, as queimadas já estão por todo lado, né? Pra evitar esse tipo de ação e conscientizar as pessoas, o Corpo de Bombeiros lança hoje uma operação. Vamos conversar ao vivo com o Marcos Guimarães, que está conosco aqui hoje. Marcos, meu querido, bom dia, é um prazer ter você aqui conosco. Me conta aí, Marcos, como é que vai ser essa operação? Porque a turma parece que não aprende, né? E já tem queimada por todo canto. Ei, Manu, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Prazer é todo meu de estar aqui falando com vocês, viu? Olha só, o junho já está aí batendo na porta, Manu, e ele vem também aquele período mais crítico das queimadas, viu? Esse ano começou mais cedo, o pessoal já está colocando fogo em lotes baldios, nas vegetações, e o Corpo de Bombeiros vai intensificar, né? Hoje tem o lançamento da operação, aqui ao meu lado, o Tenente Araújo. Tenente, bom dia pro senhor. Conta pra gente como que vai funcionar essa operação. Bom dia, a operação, na verdade, nós estamos fazendo lançamento hoje da fase de resposta da operação, que é dos atendimentos às ocorrências propriamente ditas, né? Mas a gente já iniciou os nossos trabalhos desde o início do ano, aí, com as nossas fases de preparação, de prevenção, parcerias com outras instituições. E nesse momento, agora, nós já estamos, inclusive, com mais de 1.700 ocorrências atendidas somente esse ano de 2022. E vamos intensificando aí pra que a gente possa ter um ano com menos ocorrências de incêndio florestais. O Manu, olha só, essas queimadas, claro, incomodam toda a comunidade, né? Tem a fuligem, o tempo seco já afeta também bastante por si só. Mas pros bombeiros, é um período ainda mais complicado. Por quê? Porque essas ocorrências são muito desgastantes, né, Tenente? Sim, com certeza. A incêndio florestal, ela tem uma característica de ser uma ocorrência que ela pode ser resolvida em pouco tempo, mas pode durar vários dias. Há exemplos das ocorrências que acontecem nos parques estaduais, nos parques nacionais que tem dentro do nosso estado. E nem todas as ocorrências dá pra poder entrar com esses carros com água, né? Então, portanto, vocês precisam carregar algumas ferramentas que acabam sendo pesadas também, né? Caminhar bastante. Ocorrências aí que podem durar até 20 dias, né? Sim, com certeza. A gente não tem um tempo previsto de ocorrência, porque depende muito do local, do relevo, enfim, de vários aspectos aí. Mas a gente tem vários equipamentos aí que a gente pode utilizar, a gente utiliza sopradores, a gente utiliza os abafadores. A gente tem também o nosso suporte com o nosso helicóptero, que consegue fazer transporte de carga pessoais, de pessoas, inclusive também de fazer combate com água utilizando o nosso helicóptero. Pois é, são ferramentas que auxiliam bastante, mas a consciência também da comunidade, né? As pessoas precisam ter essa consciência, né? De não colocar fogo ali no terreno baldio, porque pode perder o controle, né? Sim, o fator principal, o maior causador dos incêndios florestais é a causa humana, seja ela intencional ou não. E nesse sentido que a gente pede à população que nos ajude para que a gente possa ter um período, principalmente agora, que vai se intensificar e o período crítico vai ser cada vez mais intensificado até setembro, para que a gente tenha um ano mais tranquilo em relação a essas incidências dos incêndios florestais e, consequentemente, problemas que pode ocasionar, como os problemas respiratórios, né? E a perda de propriedades e outras coisas mais, né? Que pode causar. Tenente, muita gente não sabe como são difíceis esse tipo de ocorrência, né? Às vezes a pessoa acha que é só ir ali e apagar o fogo, mas não, né? Tem toda uma estratégia para ser feita, né? Todo um trabalho. Por isso é importante essa consciência mesmo? Sim, com certeza. Fora essa questão do emprego mesmo de pessoal, nós temos um grupo de especialistas, quase 150 especialistas nessa área de incêndio florestal aqui no estado de Goiás, mas o combate em si, de toda forma, é muito desgastante. Fora o que é o principal, né? Que também é o desgaste da natureza, é a perda de propriedades, da fauna e a flora que é afetada em todo o estado e que a gente tem aí exemplos de vários incêndios que já ocorreram e que vem a ocasionar prejuízos que muitas vezes não são reparáveis. A gente estava vendo ali agora há pouco, Manu, o soprador, né? Que é aquele equipamento que joga uma corrente de ar ali para poder ajudar nesse combate. Chega para cá, Tenente. Vou mostrar aqui também, Manu. Esse aqui é um dos veículos que também é empregado nesse tipo de ocorrência. E aí o que tem atrás aqui? Tem uma espécie de galão gigante de água, né, Tenente. Isso aqui geralmente é empregado também nas ocorrências, né? Sim, a gente utiliza esses equipamentos com reservatório de água para a gente poder fazer os combates. Mas fora isso, nós também temos as viaturas de maiores postes que trazem até uma capacidade de água maior que a gente consegue fazer os combates a incêndios florestais. E é como o senhor informou, né, dependendo da ocorrência, também há um emprego ali do helicóptero, né? Sim, é comum a gente utilizar o helicóptero durante essa operação, tendo em vista que em muitos locais o acesso é muito difícil. Então uma das coisas que contribui diretamente é o transporte de tropa e de equipamentos que a gente desgasta menos o nosso pessoal tendo condições de combate em situações mais favoráveis. Só para o pessoal ter noção, aquela bomba costal, né, que o pessoal costuma carregar nas costas cheia de água, é pesado, né? Aproximadamente uns 10 quilos ou mais. É em torno de 20 quilos, né? Em torno de 20 quilos ela com a capacidade dela total e ela é um equipamento também que a gente utiliza bastante, tendo em vista que ela faz com que a gente tenha uma proximidade, consiga aproximar, principalmente quando as chamas são mais altas. Então a gente joga uma água para poder abaixar o fogo e a gente poder aproximar e realizar o combate. Então de junho até agosto, setembro, o batalhão já se prepara para esse tipo de ocorrência, até mesmo emocional, né? Sim, nós temos toda uma equipe nossa preparada, como eu falei, temos também equipe de especialistas, há pronto emprego aí durante todo o período da estiagem e nós temos o atendimento em todo o estado de Goiás, né, com nossos quartéis que estão espalhados pelo estado e a qualquer momento e hora nós estamos à disposição pelo telefone 193. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. Portanto, Manu, a operação vai ser lançada hoje às 4 da tarde, mas o pessoal já está se preparando, viu? Se preparando para esse tipo de ocorrência, porque a gente sabe que nesse período acontece, mas a gente torce para os índices reduzirem esse ano, para que o pessoal precise trabalhar menos, porque a comunidade, Manu, precisa ter consciência, viu? Às vezes a pessoa não sabe, mas colocar fogo ali no quintal de casa, juntar as folhas ali, acaba causando uma grande tragédia. Então é necessário mesmo que a comunidade tenha consciência que cada um faça a sua parte, Manu. É, precisa cada um fazer a sua parte sim, né? Tem que tomar muito cuidado, tem que cuidar do lote, enfim. E acima de tudo, né, gente, não provocar a queimada. A gente sabe que pode acontecer um incidente, né? Às vezes quando está mais seca a vegetação, se alguém joga alguma coisa lá no seu terreno, no seu lote, enfim, na sua área rural ali, mas é claro que acima de tudo você não provocar a queimada, porque a gente sabe que tem muita gente que provoca. E aí é o risco maior e o prejuízo maior, né? Obrigada, Marcos. Parabéns aos bombeiros pelo trabalho de sempre. Essa é uma época que eles trabalham arduamente para combater as queimadas e está só começando, né?